Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior Amigos do Flamengo, hoje a gente está aqui mais uma vez com o Ronaldo Boné E as pessoas vão te perguntar por que a gente está novamente conversando com o Ronaldo Porque eu sou muito mais bonito que os outros caras E aí para poder, como a gente está colocando em escala lá, a entrevista dos outros candidatos A gente vai também conversar com Lisas também e abrir informação para o... Muitas vezes as pessoas vão falar assim, será que isso chega para os sócios? Mas para os outros chega... Eu não tenho essa preocupação, o jornalista merece respeito E se chega ou não chega, teu problema não é meu e eu vou te dar a entrevista Não, e o importante também é que esses torcedores que assistem, porque há uma grande audiência Se eu posso falar Mas eu não estou preocupado com isso, está perdendo tempo Não, eu estou falando esse termo para as pessoas Que a intenção também é de ver a importância do torcedor dele virar sócio do Flamengo Para que na próxima eleição ele possa estar participando A minha preocupação é fazer você sair daqui satisfeito, porque você é rubro negro Você tem o seu trabalho e eu, como candidato à presidência do Flamengo Corro atrás de possibilidade de mídia E quando aparece alguém da mídia para me entrevistar Eu dou graças a Deus, fico abençoado aqui e agradecendo a você Então, meu amigo, não fica se explicando Eu estou à tua disposição É um prazer para mim falar contigo Eu quero agradecer Eu vou até colocar também na entrevista o link da outra que nós fizemos Ele falou de diversos assuntos E hoje a gente vai falar mais ou menos da realidade de hoje Tendo a sua campanha do processo eleitoral do Flamengo E uma das coisas que na época da primeira entrevista você não havia divulgado os nomes Os demais nomes que estavam compondo a chapa com você E hoje você anunciou o Evaristo O Evaristo é o nosso vice-presidente de futebol O Milton Gonçalves é o nosso vice-presidente geral E temos o nosso vice-presidente administrativo O nosso vice-presidente financeiro Mas esses nomes eu só vou oferecer mais à frente Quando realmente a eleição passar Aí eu vou colocar todo o nosso grupo de trabalho à disposição dos sócios e torcedores do Flamengo Porque nós vamos fazer também uma entrevista coletiva Não só com a imprensa, mas também com o associado e com o torcedor Para que eles possam cobrar Antes de nós começarmos a trabalhar dos nossos companheiros O que é que a torcida, a grande nação lobo-negra E os associados pretendem com a nossa administração A partir do momento que nós fomos eleitos E muito se fala em renovação E aí você vê o nome das pessoas que têm experiência Tanto na vida, como também com relação ao futebol Que é o próprio Milton, que já teve envolvido com o trabalho dentro do Flamengo O Evaristo, que tem uma experiência Qual a importância e o porquê desses nomes na sua chave? São nomes mundialmente conhecidos O Milton Gonçalves, através das produções das quais ele participa Ele entra em todos os países Ele tem entrada na Rússia, na China, no Japão, em Israel, no Oriente Médio Na África e em todos os recantos do mundo Ele é conhecido Se ele andar na rua na África do Sul, ele é reconhecido E o Evaristo poupa qualquer tipo de comentário Não há necessidade de se dizer quem é o Evaristo Que é um sujeito que tem hoje 79 anos de idade E é o recordista de gols numa partida só Pela Seleção Brasileira, até hoje Ele não joga na Seleção Brasileira desde 1960 Ou seja, há quantos anos? Porra, cinquenta e poucos anos Cinquenta e dois anos Então, há cinquenta e dois anos Ele bateu um recorde Ele fez um recorde Que até hoje ninguém bateu Ninguém Ninguém Nem o Ronaldinho, nem ninguém E como que você avalia até agora o andamento da sua campanha? Muito bem Eu entendo que uma campanha eleitoral Ela não pode começar dando tudo Ela tem que ir aos poucos Adquirindo adeptos Convencendo as pessoas Levando as ideias adiante Oferecendo alternativas E é o que nós estamos fazendo Cada dia que passa Nossa campanha tem uma performance melhor Ontem mesmo Eu não sei quando é que você vai botar isso no ar Mas na segunda-feira, dia 29 Foi ontem Hoje é dia 30 De outubro Nós fizemos realizar um seminário sobre gestão Como cada um dos pretendentes A presidência do Flamengo Pretende gestionar o público Nós tivemos a presença de três candidatos E nós tivemos um sucesso enorme Com mais de 200 pessoas participando Então esse é o tipo de demonstração que nós estamos dando Antes de tudo o Flamengo E o que nós queremos não é Nesse momento Ganhar ou perder votos Ou ganhar ou perder posições Ou ganhar ou perder relacionamento com os outros candidatos Nós queremos demonstrar O que o candidato é capaz de fazer E inclusive nós mesmos abrimos espaço Para todos os candidatos Democraticamente em nome do Flamengo Por honra do Flamengo E benefício do primeiro candidato do Flamengo Vai haver mais esse seminário Já tem dois seminários a mais Um de futebol E o outro de esporte olímpico Eu apresento a pergunta Eu não estive presente Porque eu fui cobrir O lançamento da candidatura do Flamengo E agora a gente vai entrar Talvez um assunto polêmico Mas eu acho que seria legal Até você esclarecer Por que? Muitas vezes a notícia é lançada Eu tenho polêmica, meu amigo Faça a sua pergunta sem... Não, eu estou querendo dizer que Às vezes a notícia é divulgada E fica aquele disse-me-disse Fica da um do lado Então é bom a gente saber Da parte envolvida Que é com relação Ao pedido de impugnação Da chapa do Valinho A primeira notícia que saiu na imprensa Foi que a sua chapa No caso você Havia entrado com esse pedido E depois veio a notícia De que você estaria apoiando Um advogado Um sócio do clube Que entrou com esse pedido de impugnação Você poderia explicar essa situação E por que Que você tomou essa decisão Desde o primeiro momento Nós procuramos Obedecer o estatuto Do clube de regata do Flamengo Desde o início Da nossa candidatura E nós exigimos Que todos os candidatos Façam a mesma coisa Então quando nós vimos Que um companheiro nosso Sócio do Flamengo Gostaria de Ingressar com Uma representação E fez isso De fato Nós apoiamos a atitude dele Independente de que já havia Uma outra representação Colocada por um outro Associado do Flamengo Nos mesmos termos Então não vejo nenhum problema É uma atitude Absolutamente normal E direito de um associado Não estar satisfeito Com qualquer outra circunstância Dentro do clube Ele recorreu Para o poder competente E nós apoiamos a atitude dele Sem nenhuma dificuldade Sem problema nenhum E sem romper O nosso relacionamento Com qualquer outra chapa Com qualquer outro grupo E com qualquer pessoa Tem um ótimo relacionamento Com todo mundo E vão apoiar Todas as medidas Que forem tomadas Para sanear Qualquer evento equivocado Em relação ao estatuto Do clube de regata do Flamengo Que é a nossa Vamos dizer assim A nossa A nossa lei maior Que é a nossa Constituição É como se fosse a Constituição de um país A grande nação brasileira Tem uma constituição Qual é? É o estatuto do clube de regata do Flamengo Ele é fraco É errado É bom É mal Mas ele tem que ser seguido Até ser modificado Então ou seja Você só endossou Não é só endossei Eu endossei Endossei E endossarei todas as medidas Que forem favoráveis Ao cumprimento do estatuto Do clube de regata do Flamengo E até também Isso foi notícia também De um grande portal De que com essa decisão Com essa ação A sua chapa Sofreu insatisfação Por parte de pessoas Que apoiam Isso é verdade? Não é verdade Inclusive ontem A grande demonstração Nós estamos absolutamente unidos É que todo o nosso grupo Estava presente Não tem ninguém Que tenha saído do meu grupo Por insatisfação Com coisa nenhuma Ao contrário Eu tenho a gente Que soma Que agrega Como é o caso Do Milton Gonçalves E ontem estava uma mesa O ex-candidato A vice-presidência Joaquim Vaz de Carvalho Que esteve presente O próprio Milton Gonçalves E o Ebaís Nós estamos Absolutamente tranquilos E fazendo nosso trabalho Com tranquilidade Qual é a sua avaliação Com relação ao andamento Da eleição até agora? Não tenho nada a ver com o outro Não tenho nada a ver com o outro Candidato de campanha Não tenho nada a ver com os outros candidatos Estou fazendo minha campanha Estou aqui na minha linha Com o nosso grupo Para retafar firme A chapa branca Cada dia recebendo mais adesões Não tenho nenhuma dificuldade com ninguém Estou tranquilo Você defende a mudança No caso do dia da semana Para votar Defendo por dois motivos fundamentais Em primeiro lugar Quem trabalha Não pode muitas vezes Deixar o seu local de trabalho Para fazer uma incursão A uma eleição do Flamengo Por isso Segunda, terça ou quarta-feira Que são os dias que sempre Houve eleições do Flamengo São dias que impedem A presença de muita gente Por isso eu quero a eleição no fim de semana No sábado, no domingo E qual a importância Hoje A gente vê o Flamengo Tendo seu futuro decidido Por 2 mil, 3 mil pessoas Tem 5 mil associados Mas 5, 6 mil Que hábitos a votar Mas nem sei que todos vão votar Essa é a realidade do Flamengo hoje E qual a importância Qual a importância do sócio Em votar Na sua futura Total importância Quando o sócio faz uma escolha Ele absolutamente decide O destino do clube Então é o que eu digo O sócio não pode jogar Para cima do candidato A sua responsabilidade A responsabilidade do sócio É escolher o candidato É conhecer o candidato É procurar saber O que o candidato quer fazer É procurar mais Porque nunca Entrar nos sites dos candidatos Verificar o que esses candidatos são O que eles fizeram Na sua vida pregressa Qual é a proposta Que eles têm para o clube E escolher aquele Que ele acha que é melhor Então o sócio é o responsável Pelo que vai acontecer No Flamengo Nos próximos três anos Eu entendo o seguinte O estatuto hoje Oferece a possibilidade A 5 mil e alguns sócios votarem Esses são os sócios Que nós temos que procurar Para fazer com que eles venham votar E aqueles que não quiserem votar Eles vão estar De uma certa maneira Oferecendo a possibilidade Do mau candidato Ganhar a eleição Ele é o sócio É o responsável Pelo que ele vai produzir Por que o torcedor do Flamengo Ele deve se tornar sócio Do clube Com todos os motivos O sócio é o dono O sócio é aquele que detém A propriedade O sócio é aquele que decide É aquele que manda nos destinos O torcedor é um apaixonado O sócio passa a ter uma responsabilidade Que o torcedor não tem Eu convoco todos os torcedores Do clube de agrada do Flamengo A se associar ao clube de agrada do Flamengo E na nossa gestão Você vai ter muita facilidade Para se associar Se você mora em Manaus Se você mora em Pernambuco Se você mora no Noiapoca No Chuí Você vai ter uma tranquilidade Muito grande Para poder não só se associar Mas também votar E nós vamos exigir Se ganharmos o voto Não só pela internet Mas mais do que isso O voto por urna eletrônica Como é feito no Brasil Que tem Detém O mais moderno A mais moderna tecnologia eleitoral E de contagem de votos Esse tipo de coisa Nós vamos fazer no Flamengo Não é possível Que uma nação De 40 milhões De pessoas Que pode chegar A ter 10, 15 milhões De associados Infelizmente Continue votando Pelo sistema manual Espere aí meu amigo Que você estará contemplado Com o nosso trabalho E vai poder ser associado Do Flamengo E vai poder decidir Os destinos Da grande nação Luleira E do clube de agrada Do Flamengo Na próxima Quinta-feira Depois de amanhã No caso Vai virar o debate Promovido Quando você vai botar No ar Onde você vai botar Ontem É Mais rápido possível Vai vir o debate Promovido pelo Magia Ruconegro Pelo Magia Ruconegro Pelo Magia Ruconegro No fim de jogo Qual a importância E qual a sua expectativa Para esse debate Primeiro eu vou mandar Um beijo No pescoço Mais simpático Do Brasil Que é o pescoço Da Vivi Mariana Para você Minha querida Agora eu vou te responder Todo debate É fundamental Porque é um piscar de olhos Numa coçada Na testa Numa palavra mal colocada Um documento mal exibido Você perde a eleição E vice-versa A qualquer segundo Desse debate Ou de qualquer outro Você pode estar consolidando A sua vitória E é o que eu venho Pretendendo fazer Houve aquele debate Na CNT Nós tivemos lá Com o debate O que você achou Daquele debate Qual foi o saldo Do Ronaldo Bonneves Naquele debate Olha eu achei Que eu comecei Sendo prejudicado Porque me negaram Sem querer Uma tréfica E eu não pude me explicar Como eu gostaria Não tive o tempo suficiente Como os outros tiveram Depois me deram Duas tréplicas E eu não precisava Eu fiquei até assustado Já tinha colocado Tudo que eu precisava Sobre aquele assunto Na minha primeira tréfica E me veio A segunda tréfica Mas independente disso Eu entendo Que eu fui muito tranquilo Muito suave E muito Senhor Das minhas ideias E consegui colocar Com muita clareza Aquilo que eu penso A respeito Do que me foi perguntado Hoje a gente pode até falar Um pouco mais de propriedade Sobre A gente chegou a conversar Sobre essa outra entrevista Que é Uma negociação Entre Flamengo e Adidas E você chegou A se reunir com outros candidatos Para poder pedir Que esse contrato Forse só assinado No próximo ano Eu continuo com a mesma opinião Eu entendo Que esse contrato Deveria ser assinado Pelo próximo presidente Falta um mês Para a gestão acabar E é um absurdo Uma gestão Que não consegue Se quer pagar O seu terceiro mês De salário aos jogadores E estabelecendo Aos atentos profissionais Estabelecendo em mais de 30 dias Estou sabendo Que o vice-presidente financeiro Está correndo aí Instituições financeiras Buscando apoio financeiro Para poder receber esse dinheiro Pagando juros Ou comprometendo Recebíveis do Flamengo Mais à frente O que é outro absurdo Eu entendo Que esse contato Não deve Não pode E não é hora De ser assinado Está fora de hora Adidas não teria Nenhuma dificuldade De esperar 30 dias Para poder Recomeçar Ou encerrar Negociar a sua Com o Flamengo Com certeza Porque o contrato Parece que só entraria Em Viu Viu No meio No ano que vem Exatamente Não há necessidade Nenhuma dessa assinatura A não ser que haja Alguma coisa Que nós não sabemos E nós precisamos saber E você acha que esse contrato Pelo que vem sendo divulgado A informação que você tem É bom para o Flamengo Ele é um contrato muito bom para o Flamengo O Flamengo tem uma contratação guardida De nove milhões por ano O Flamengo está discutindo algo em torno de trinta e cinco milhões Ou seja, quase quatro vezes mais do que o Flamengo tem Mas ainda assim O Fluminense não é só quatro vezes pior do que o Flamengo O Flamengo é muitas vezes melhor do que o Flamengo E o Flamengo precisa sempre parar os clubes ingleses Com relação à negociação com a Dilma Eu tenho certeza absoluta Que o meu grupo vai saber fazer isso Alguma possibilidade Tem isso falando muito E até no debate lá O Ronaldo Castro chegou a falar sobre a sua união Das chapas Se ele for a Patrícia Mourinho Claro Haveria alguma possibilidade Para o Ronaldo Colegas Ou de abrir mão da sua candidatura Nenhuma Ou de ter repente De você fazer uma aliança Em que outro candidato entraria na sua chapa Todas as alianças possíveis Com todos os candidatos Que quiserem aderir A chapa branca ao planeta Flamengo Agora, sair da cabeça da chapa A menor hipótese Nós temos um grupo consolidado Um grupo de pessoas igônias Um grupo de rubro-negros Que tem projeto Tem propostas Mas estamos no ar há um ano Com essa ideia E nós vamos até o final Apontar o nosso último voto Que nos dará a vitória Nas eleições com o delegado do Flamengo Você acha que Porque isso dá a entender De que a Patrícia é super forte lá dentro Todo mundo clama Para o que a chapa Faça uma aliança Você acha que é isso mesmo? Que talvez Se continuar por notar Seja cinco candidatos Seis candidatos no caso Cinco Sendo oposição entre aspas Que ela vai vencer ou não? Como que você acha? Eu não tenho essa ideia Do quadro eleitoral do Flamengo A minha percepção E eu venho dizendo isso a um ano Que a Patrícia perderia as eleições Para a vereadora Como ela de fato perdeu E que ela não teria capacidade De gestionar sua candidatura Para vencer as eleições Porque nesse momento Na minha avaliação É quase que uma avalanche Para baixo do morro Eu acho que ela vem descendo Um morro abaixo Então eu não acredito Nessa teoria Eu entendo que cada um dos candidatos Tem capacidade eleitoral Tem capacidade de vencer as eleições E nós temos que disputar Essas eleições Como estamos fazendo E ela que discute com o seu exército Acredito também Nas histórias da Bíblia Que são comuns A todas as religiões Que dão vitórias maravilhosas A personagens Que aparentemente Estavam menores E mais fracos Do que os seus oponentes Uma delas É a questão do Davi do Golias Se a Patrícia É o grande Golias Talvez ela seja A piada do poder Por um pequeno Davi Agora é um espaço Que a gente vai deixar Para você Falar o que você quiser Falar sobre A sua chave Deixar aí o site A gente também vai colocar Lá na entrevista Um momento seu Espaço seu Fica a vontade Se você quiser Para a gente encerrar O nosso bate-papo Bom, eu quero em primeiro lugar Agradecer ao Flamil Essa oportunidade Renovada Agradecer o carinho Com o qual você trata Sempre com muita alegria Com muita elegância Quando me vem Com muita satisfação Eu pessoalmente Como candidato A presidência do Flamengo Tenho consciência plena De que um presidente do Flamengo Precisa atender A jornalistas Precisa atender Aos torcedores Precisa atender Aos associados Precisa atender Aos atletas Aos ex-atletas E aqueles que querem Se tornar atletas Do clube Ou seja Quem preside o Flamengo Uma grande nação Como é o Flamengo Ele tem que ter a convicção De que ele não se pertence Ele pertence A necessidade das pessoas Em geral E eu quero fazer esse trabalho Quero mostrar Como é que se governa Um clube Como o clube de regata Do Flamengo Voltadas Os nossos olhos Para a grande nação Rumo-negra E para os problemas Internos Da gás Eu não tenho dúvida Nenhuma Que o Flamengo Precisa de um estado E nós vamos correr Atrás disso Pode ser o Maracanã Se o governo do estado Nos permitir Pode ser um estado Construído Como o Corinthians Está construindo dele E esse tem que ser O padrão Nós não queremos saber De Corinthians Citamos o Corinthians Porque ele conseguiu dinheiro E o Corinthians É muito mais fraco Do que o Flamengo O Flamengo Se o Corinthians Conseguiu 400 milhões Para construir Ou 1 milhão Para construir o seu estado O Flamengo Pode construir 3 estados E não um só E nós vamos buscar Esse apoio político Porque nós entendemos Que o Flamengo Ele consegue entrar Em qualquer casa Em qualquer lugar Falar com qualquer pessoa Não só no Brasil Mas em qualquer país do mundo Quer parar? Não, pode Pode continuar É um barulhinho aqui Mas não tem problema nenhum Campanha eleitoral é assim Vamos continuar daqui Não precisa nem editar Eu quero dizer o seguinte O Flamengo Conosco Ele vai bater Nas portas De qualquer poderoso Porque nenhum poderoso Será mais poderoso Do que o clube de regata Do Flamengo Com essa imensa nação Ombro-negro Dando sustentação Dando suporte Ao nosso trabalho Tenha certeza Tenha convicção De que Ronaldo Bom Leves Que sabe como conversar Seja com o mendigo Seja com a rainha Da Inglaterra E nós vamos falar Seja em português Em espanhol Em inglês Em francês Ou em qualquer outra língua Para fazer do Flamengo O maior turno do mundo Em dez anos Você vai ter esse orgulho Essa honra E vai se lembrar Com muita tranquilidade Do que eu estou falando Nesse momento Você pode ter a certeza Vencer 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 Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrebata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção Do coração Consagrado No gramado No gramado Sem gramado